Acabei de abrir o meu aplicativo aqui, tem a carteira CNH digital, né? Agora tudo isso no celular e tal. Eu tô muito orgulhosa de mim mesmo, Megali, porque faz um tempão que eu não levo nenhuma multa, você acredita? É? Que ótimo. Tô assim, zerada. O seu seguro tem aquele bônus pra quem não leva multa? Ah, deve ter, mas eu confesso que eu não tenho, não prestei atenção nessa parte do contrato. Vai lá atrás. Provável que tenha, né? Agora, não aconteceu isso com uma boa parte dos motoristas de São Paulo, porque bastante gente foi multada no ano passado, né? Lucas Josinô, bom dia pra você. Tudo bem, Carla? Bom dia pra você também, pro Megali, pra todos os nossos ouvintes. Muita gente, viu? Foram 7 milhões de multas aplicadas só no ano passado aqui na cidade de São Paulo. Número recorde nunca na história. Tantas multas em um ano foram aplicadas. Até então, 2018 era o ano líder, o ano campeão. Pouco menos de 6 milhões de notificações. Mas agora, então, mais de 1 milhão de diferença. 7 milhões de multas aplicadas aqui na capital paulista no ano de 2022. Prefeitura arrecadou com tudo isso 2 bilhões e 90 milhões de reais. Por lei, tudo isso deve ser revertido no trânsito da cidade. A gente sabe que são vários os problemas, principalmente no asfalto, buracos, recapeamento e tudo mais aqui na capital paulista. A gente tem também os locais onde mais multas foram aplicadas. Dá uma olhada. Isso é interessante. Em primeiro lugar, o campeão. Marginal Tietê. Pista central, sentido Castelo Branco. Próximo à Ponte das Bandeiras. Tem uma conversão ali com um horário um pouco diferente. Muita gente acha que é pegadinha. A prefeitura já se explicou, dizendo que não. Deu os motivos, os argumentos. Muitos motoristas são multados por ali. Mais de 70 mil infrações. Luquinha. Oi, Mega. Esse é um ponto antigo, tradicional. É no sentido Ayrton Senna, para quem vira à direita na Ponte das Bandeiras, é isso? Sentido Castelo Branco. Ah, sentido Castelo. Ah, tá. Porque numa época, na Ponte das Bandeiras, no sentido da Ayrton Senna, tinha um ponto viciado ali, que as pessoas reclamavam que não havia sinalização o suficiente. Então, você saía da marginal numa velocidade mais ou menos alta e entrava à direita ali para fazer a tesourinha. E ali já tinha um radar de velocidade de 50 por hora. E era difícil você estar 50 por hora ali. As máximas eram diferentes, etc. Era uma situação diferente. Mas o pessoal ficou ligeiro depois dessa... Ficou. Nossa Senhora! Aquilo ali foi um... Lembra? Teve matéria, muita gente reclamando. Então, agora é no sentido Castelo. No sentido Castelo. Mas também tem muita gente que reclama pelo mesmo motivo, viu, Megali? Essa curva, essa conversão que as pessoas fazem ali para entrar na Ponte das Bandeiras, tem um horário limite. Se não me engano, 8 da manhã. Eu não tenho certeza agora. Eu preciso apurar essa informação. Mas tem um horário limite para você fazer a conversão. É proibido dependendo do horário. Por isso, muitas multas. Porque tem logo um radar ali na curva da saída da Marginal para a Ponte das Bandeiras. Esse é o lugar onde mais se multou em São Paulo no ano passado. 70 mil multas. Em segundo, Avenida Professor Abraão de Moraes. Zona Sul da capital. E em terceiro, para completar esse ranking, de onde a gente fala, na Rádio Auleste, sentido bairro, ali na região da Vila Matilde, foram mais de 40 multas aplicadas. No ano passado, repetindo a informação, 7 milhões de multas de trânsito aplicadas na cidade. Número recorde. Nunca antes na história, tantas multas aqui na capital. Megali, Sheila e Carla. 70 mil multas. A gente divide por 365, depois por 24 e chegamos ao número de 8 multas por hora. Ou seja, uma multa a cada 7 minutos. 7 minutos e meio. Desde o tempo que o Lucas começou a falar. Uma pessoa foi multada. Exatamente nessa entrada aí, nessa alça que a gente está mostrando agora. Para quem nos acompanha... Caramba, o Thiago foi lá e pegou no Google Maps mesmo? Rapidinho assim, nessa velocidade. Ele é desse Thiago, né? Numa velocidade. Numa velocidade. Valeu, Luquinha. Beijo, Lucas.